Vai, fala, fala, vai, fala, pode falar, pode falar, eu sei, pizza é melhor que hambúrguer, soltei mesmo, e mano, hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Blocks Fruit, então já deixa aquele like, se inscreve, ativa a notificação no Larry Rarons, e hoje meu caro amigo, eu vim aqui todo pimposo, todo Nicolas Cagezinho, tá ligado, todo mundo dá, e mano, eu vim aqui todo pimposo, alegre, feliz, sorridente, e eu fui abençoado, mano, os deuses de Blocks and Fruits gostam do papai aqui, porque eu roletei e consegui uma Bird Falcon Fruits, e cara, vou comer ele desta porcaria, e eu comer, pronto, estou comendo, e mano, eu tenho duas habilidades, oxe, como é que funciona isso daqui, mano, vamos ver como é que funciona esse trem aqui, ó, primeiro, tá, tá, eu não vou, oxe, bom, eu preciso testar, então ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar ele do reiniciar ele aqui, vamos dar ele do Daily Dodolly, e deixa eu ver, o que é isso, mano, eita, deixa eu dar um retão nele, ó, ele foi lá pro outro lado, nossa, eu ajudei ele, caramba, tá dando vontade de espirrar, enfim, mas hoje meu parceiro, hoje eu estou aqui, e cara, eu consigo usar fruta fruta, não, eu preciso ativar a asa, ó, primeiro ataquezão, boladão, né, a gente dá essa jogada aqui das asas maldosas, e vamos ver se ela faz mais algo, não, Joãozinho, não, vamos ver se ela faz algo de da hora, mano, tá, ok, Wing Burst, pronto, já pegamos a maestria que devia pegar aí, mano, ó, pelo menos um voo, nossa, cinquenta e pouco, pelo rapaz, caramba, I believe I can fly, o que? I believe I can fly, spring, 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 caramba, velho, estou voando igual um falcão sorridente, mas, ó, vamos dar ele, eu preciso testar mais, velho, isso aqui não é o suficiente, gente, deixa eu usar a centralha do, do porradones, tá, vou ativar o óculos aqui, e vamos ver se pega daqui, pegou, caramba, maestria sessenta e oito, é, eu achei que talvez eu ia conseguir já uma maestria mais elevada, né, mano, eu estou vendo que não vai rolar não, tá, pronto, caramba, mano, esse ataque é muito da hora, tipo assim, não é forte, não vou, não vou ser mentiroso aqui também não, e não vou dizer que é a melhor fruta, né, ai, irritei sem querer, mano, fazer isso é tristeza, hein, tá, vamos lá, matamos oitenta, ok, agora a gente tem mais um ataque, se, nossa, eu pego o bichão, tá, por enquanto são ataques bem, bem tipo assim, focados, tá ligado, eles não dão um ataque muito em área, não sei se são bons pra farmar, por enquanto tá parecendo que não, olha, estou me decepcionando um pouco, né, com lefal colê, tá, não matei, caramba, tá bom, né, toma, tá, maestria noventa, vamos tentar ir na parede, não entendi muito bem como é que funciona isso daqui, tá bom, tá bom, vou ver, tá, aparentemente vale muito mais a pena eu usar o ataque, tipo, perto do, dos caras aqui, mano, ai, matei, que dá mais dano, porque vai arrastando, tá ligado, conforme o dano vai indo, vai arrastando o dano no personagem, eita, agora eu fiquei com dó do menino aqui, ih, aí, ó, pronto, farma aí, meu filho, bom, mas vamos lá, ó, passiva voltou, passiva não, né, habilidade, vamos de novo, cara, eu gostei desse ataque, ele dá um dano muito brabo, só que a questão é que, tipo assim, ele só foca um, não dá pra bater mais ao mesmo tempo, eu gosto quando eu acerto mais ao mesmo tempo, vamos, tá, ok, beleza, maestria 100, por enquanto, tudo sussu, né, mano, a gente não precisa mais do que isso, já tome ele, ah, cara, o pai aqui já tirou de letra, nem falcon, vamos ver se eu consigo derrotar com as habilidades, ó, consegui, cara, esse meu bone crusher, ele dá muito dano, cara, muito dano, muito dano, eu gostei do dano dessa habilidade, velho, obviamente, né, forte igual o meu black leg, né, mas, toma, nossa, eu tomei o dano, velho, que porcaria, eu tomei o dano, mano, tá, vamos lá mais uma vez, beleza, matei, tá, só que agora eu preciso esperar minha vida recuperar, né, mano, poxa, tô correndo sério de vida, mano, isso não é bom, tá, agora que a gente tá com a vida um pouco melhor, eu acho que eu posso tentar conquistar minha maestria, vem cá, ô, meliante, tome, ok, vai ser agora, vai ser com você, ô, cabra safado, ok, já era, beleza, maestria 120, e mano, então o Ring Talon é o nome do último ataque, a gente vai derrotar esse Stone apenas usando a Falcon, eu acho que de todas as frutas, a única que tá faltando pra mim agora é a... enfim, vamos lá, ó, ó, o X joga longe, o C dá esse ataque, e o V... tá... olha, pra ser bem sincero, mano, eu não gostei muito não, velho, não vou mentir, mano, não gostei muito não, não achei nada demais, olha, nada contra, mas... prefiro muito mais esse aqui, ó... tá, pega... vamos, ok, nossa, não, dá um daninho legal, vai, esse aqui tem que ser de pertinho, porque daí a gente manda o bichão longe, eu acho que eu já entendi, tipo, um combo pro negócio funcionar, tipo assim, o que que tu faz? Ó, tu joga, tu dá o V... e não deu certo. É, eu acho que é diferente, eu acho que é diferente. Toma, toma. Dá licença, bicho safado. Ó, vamos lá, vamos tentar de novo. A gente joga longe, a gente vem aqui e vaza. É isso mesmo, mano. Combão do Falcon. Nossa. Cara, eu gostei, tipo assim, gostei e não gostei, não achei o negócio tão OP, não achei o negócio tão zicoroso, mas é da hora, tá ligado? Ó, caramba, quando a gente dá ali do combão, o negócio é... ai, quase, o negócio é absurdo, hein? Tá, ok, chutão, já joga ele longe, toma. Eita, rapaz, já vem. Sai fora. Caramba, mano, a Falcon, mano, a Falcon não dá dano, mano, o que que tá acontecendo? Eu acho que eu tô mal acostumado, hein, família. Acho que eu tô mal acostumado com a Venom, cara. Olha a minha maestria. Meu amigo, olha, eu quero ver se alguma dessas funciona sem eu tá com a asa. V, C, X, não. Nem voar, voa, mano. Eu preciso ativar a asa. Então tá, né? Eu sempre ficaria com a asa ativada, não tem daí o porquê eu desativar a asitia, né? Se você concorda comigo. E, cara, mano, é uma fruta diferente, tá? É, pra quem não tem fruta, pra quem quer uma fruta, é fruta, tipo assim, né? Meio óbvio isso, mas eu particularmente acho que tem outras frutas bem melhores, mano. Bem, bem, bem melhores. Eu acho que tão faltando algumas das frutas novas que eu ainda não testei. Deixa eu dar uma olhada pra ver exatamente quais são elas, né? Eu não sei exatamente quais são as frutas, né? Mas a gente vai ver aqui. Agora, ó, falta 53 segundos pra poder girar. Ó, as que eu ainda não experimentei. Aquilo, mas eu vi a Laura usando ela. A Falcon experimentei, a Love experimentei. Falta a Diamond, que eu ainda não experimentei. Eu acho que é a Diamond e a Door, mano. Acho que são essas as frutas. E, cara, vai atualizar ali daqui a pouquinho e eu quero ver que fruta que irá vir, mano. Pensou pra filmar? Diamond? Should break like a diamond? Should break like a diamond? Ah, mano, o negócio ia ser doido, velho. Ai, ai, mas, cara, ela voa rápido, razoavelmente rápido, mas, sei lá, mano, eu não gostei. Eu não gostei. Comentem aí o que vocês acharam da Falcola e vamos ver aqui. Nossa, eu achei que, mano, ia aparecer ali 12 minutos de novo. Tá, 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vejam a nova loja do Blox Fruits. Ah, veio a Falcon. Beleza, 300... Ó, veio a Love. Ah, ó. Temos mais uma fruta aqui que podemos testar, só que adivinha? Não tenho moren. Eu tenho 4 horas pra poder pegar esse moren. É, é isso, né, velho? Fazer o quê? A gente tem a fruta pra poder comprar. É, não tenho moren. Olha que legal. Olha que bacana. Olha que bonito. Enfim, mano, não vou ficar com tanta pressa ainda, né? Tem outras missões aí, outras coisas que eu quero fazer. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou, mano, faz aquele jeitinho. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho